Achei o ponto G no banco do ponto Garota cult falava com português No seu corpo tinha os desenhos da Frida Literatura e filmes, cultura latina Odeia o futebol moderno E pediu pra eu falar sobre o jogo do rap E eu disse que, passa um radinho lá pro nós Outros nunca estão chamando ele pro rolê em São José Pra conhecer os irmãos do jovem maca Visionários pros manos lá na top down Que tem o Puli Lu, Gustavo Góes Tem o Nigaboy e o Belirrimo Se ele investir vai chupê dinheiro Como nunca viu, pura bruxaria Magia da ilha, lírica fina Alguém desceu o morro e trouxe a mais pedidos Se esses humanos se viciam nessa porra Imagina só, quando eles ouvirem as nossas guias E na linha alguém espera que eu atenda Jesus Cristo E ele me disse que, tudo que eu crio Logo gera vida, eu só lamento Cristo Eu derrubo os mites, não pedi pra vir Eu só nasci E quando eu parti, outro Guilherme nasce Eu vou fazer valer os meus guias na terra Bem sucedido, muito fino Escrevendo livros, dirigindo filmes Tatuar na costela, speedfreaks Rodar o Brasil enquanto escreve indícios Copiando meu flow, estilando os beats Eu não tenho dom pra aturar patrão E nem pra ficar segurando disque Então eu gravo meu que por sinal tá lindo Por sinal tá lindo, logo as ruas vindo Jovem maca, cine doc, flow imundo Uninhas pífias, única vinda e não tem impeachment Bounce Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau No telefone público a tag exalta Contato imediato a dar o embordado Hoje igual que astronauta Fissura náutica se mergulho na sala Ainda guardam cadeiras quebradas Além das placas se põem cores menos saturadas Luminárias sequenciadas Me indicam algo que eu não seguirei Como coube following Flow mastermind nos lindos sabre Nada de estranho seria se placa e celeste Trimpar sem furo a camada de ozônio do globo Pular, magnetismo, self-terrâneo Longe da ilha, o céu no livro e no seu rabo cinza Quebrando as ondas, New York, Pocahontas Barranas, meu próprio filme passando Lindo em plata, preto e branco Não encontrei o que eu desenho Mas achei outros que valeram com o que é Maravilhoso! 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 Você chegou, meu beijo Eu já devo Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ele vende umas balas de campo. E elas adoram. Anota o seu whats. Jovem Black Friday. Demícias do Aptê. Direto pro campo de extermínio. Olhos grandes e nem é um minho. Quase nunca pisca. Desconstrói tua vida. Teu diploma. E fria no teu vácuo. Vazio existencial é um saco. Viva intuitando. E o amor custa caro. Jovem Black Friday. Entra os pegs das conversas. Jogo verde pro chombeio. Um de 7-2. Vigida 23. Blood baixo do suéter. Trydance. MDs. MM. Jovem Black Friday. MDs. 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 Perde os domingos pelo Ebate Em Berlens, mixtapes, yeah Semente no papelão, invisível na alfandega Vai sem, de pé, mas vai sem Jolly Black Friday, FL Beach No seu beat by Drift No jantar com o André Discutindo a carreira Suicídio na agenda As festas da ida Onde as garotas bonitas se soltam Eles vendem umas balas de canto E elas adoram Anotam seu WhatsApp Jolly Black Friday Delícias do after Direto pro campo de extermínio Olhos grandes e nem é humilho Quase nunca pisca Desconstrói tua vida Teu diploma enfia No teu vácuo Vazio existencial É um saco Vivem tweetando Que o amor custa caro Jolly Black Friday Retrospecta as conversas Jogo verde Puxa um B Eu de sete dois Verstinga vinte e três Pordi braxu do suéter Try drinks M, ins Emi 그냥 Tra zen Like frat Toca o seu corpo, alisa o seu status como histórias em quadrinhos raras Mickey e Minnie, cautela, palavra que dirige os dedos pelas belas praças Seletas, áreas sensíveis, premedito teu estado clínico E a partir de especiarias e raízes alivio sua libido Faço brotar reações de ímpeto, como gemidos e atritos Que fomentam os arrepios do espírito Pausa pro vinho fino e logo fecha o look São exercícios de elogios ao teu look Artísticos como a vida simples Amanhecer da noite, samples do arite Jovem gato, seu mais puro suco Não vejo simones, meus olhos são de mato e suco Suas histórias cinegrafadas comprovam confissões Na caixinha ou na vida, morte, o que não existe ou não comprova Se, uh, qual é a gatinha, vem, uh São exercícios de elogios ao teu look Nas ondas do destino, pife, o sufo, o ato que mais me percebo Eu assusto em frente ao espelho, vejo nos meus olhos Brilho do checkpoint, te alivio das multidões Aguardo sua vinda, assisto o X-drama e faço batidas Samplei um sopro, escolhi dois mais cedo Quando matava um tempo lá no sebo Como fazia no intervalo dos trampos no centro Buscando cenas de um casamento Alguém me disse que emprestaria, mas não me lembro Espele o choro, mas que laços de família Os acasos e os equívocos na sala Eu vi teu ódio, travesti do dia, Antônio Bandeiras Fumando op, vendo filme preferido De amor, não morro, pele que abandono Tchau, tchau 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 E são apenas palavras E são palavras, palavras Elementares, básicos, primários Como o sol da meia-noite que avistei Lá vens tu, centro cultural de São Paulo Vem do parte um, suiçaque secreto Em ti, eléboros negros Flores na cabeça, orquídea, mocego Lírios de cala roxo, entrega o fascínio do medo Observo suas linhas, lembro rochas sedimentares Me torno ígnea, pelo amor que tu desprezaste Visualizo límpida como as águas de Bali Textura fanítica, te vejo em cada brisa intimista Planejo fugas, Macalester, Arcádio, um bom dia Longe do coronel e toda essa pressão da família Reprodução de películas como caçavetes Troca de teorias sobre as emoções As crises femininas, livra lá de cima Ver a ilha como eu vi a Vila Mariana Ouvindo Max e Pia, admirando as plantas Heineken no Santa Cruz Estar contigo é Sampa Blues, presente de Santa Claus Nem peço pra mandar nude, peço pra tu se mandar Muda-se, vem pro sul Sente frio na Hatchcliffe, quando encana o vento sul Conhecer as praias de coqueiros e o rolê das bruxas Conceder a mim o privilégio de ser teu guri E são apenas palavras São palavras, palavras Três Jááááá Sete frio na Hatchcliffe, quando encana o vento sul Música A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Yes, yes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Mulher eu quero Longos beijos Sem pó, álcool só é Vai Beto Guedes, sete, sete Mulher eu quero Longos beijos Sim 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 Laura Miller Mixtape Eu sinto O cheiro, 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 Eu cinto inteiras, ou sim bil Orleans, ou sim bil O que é o que é o que é? Eu sinto cheiro Eu sinto cheiro, 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 cheiro Na parede o vinho seco Meu próprio vômito seco Na parede toda roxo Vinho seco Eu sinto cheiro Meu próprio vômito seco Na parede enquanto eu durmo que perigo Vinho seco Na parede toda roxo Vinho seco Eu sinto cheiro Eu sinto cheiro E se Stevens vuka A CIDADE NO BRASIL O tempo nos parece mais pesado que o físico Nas margens do Pantaneu, num pés que não há dentro Amor ao lume, amor ao bulício Pois não tive nos arroios que cortam os caminhos do destino Resisto e guardo em sílabas queimando os pratos floridos Colérico, um velho coração juvenil Poder profético, síbila na parede da cripta Por cima dos superfluos, superfluos Atinjo, supra-sumo, assisto à luz, confusco Inimigos da luz, ofusco Nocegos que narrei, descapturo, aviduso E depois transfusco De largo fôlego, corro contra o carmo indômito Deposito os pecados em dormitórios E logo acordo-os, lavro a terra e busco Um bosque no céu aberto à luz De ovnis, eu lembro que avistei Diomedes, falando sobre a origem da espécie Homem, na condição fugitiva Emerge o homem, sente frio Busca fogo, bebe rios Sente a si mesmo, algo incômodo Queima vivo Mas há coisas que o tornam febril E ele renova o ciclo Busca alívio Sente frio Busca fogo, bebe rios E porre de novo O tempo nos parece mais pesado Que o físico Eu aqui no ar e faço o nome do filme Mas enfim, assim Tem uma cena Tem uma mulher E o cara O principal é pra ela E ela começa a falar pra ele Sobre A relação que a gente tem Com palavras e empatia E ela é meio que Tá bom, né? Quando a gente fala palavras Amor Ódio Essas são coisas muito específicas Como de vivência, de caminho Então Amor cada palavra Que a gente fala Ela vai remeter a uma coisa diferente E é por isso que a gente A linguagem Ela faz com que a gente A gente consiga se comunicar Mas na verdade ninguém se entende Porque ninguém ter as mesmas experiências Não consegue ter Os mesmos significados entrelaçados Com certas palavras Amor e ódio Amor e ódio Amor e ódio Amor e ódio Não sei lá São apenas palavras Não significa nada Nada disso Faz sentido São só palavras E então eu encontrei dias Amor e ódio Amor e ódio E aí Ou Transcrição e Legendas Pedro Negri